E aí galera, quem fala é o André E hoje eu tô um dia muito desanimado, muito decepcionado com as pessoas Porque eu armei duas iscas, vou deixar no card aqui aquela jataí que eu peguei aqui na minha nona, na minha avó E eu peguei uma outra jataí naquela árvore que os furidos atacaram o meu enxame Vou deixar também no card em cima aí E infelizmente roubaram a minha isca É galera, roubaram as iscas Se uma pessoa chega ao ponto de roubar uma isca, eu nem sei o que mais ela pode fazer Vou dar uma baixada aqui Porque eu não sei nem o que falar, eu fiquei muito, muito chateado A minha prima, Patrícia, ela mandou um WhatsApp pra minha mãe falando Ó tia, roubaram as iscas do André E o que mais deixou a gente preocupado porque A isca, ela tava muito perto da casa Muito perto da casa Então se a pessoa vem fuçar ou mexer ou fazer qualquer coisa numa isca Ela pode mexer também na residência Eu fiquei muito bravo, muito bravo galera Na hora, eu, eu, nossa, eu fiquei possesso Porque a pessoa chegou muito perto da casa Pra roubar uma isca E cara, eu, vocês sabem aí Tem, eu, tem o Maurício lá de Urubici que eu mando abelha pra ele Tem um amigo meu, o Hermínio Que quer uma abelha, que eu vou deixar uma abelha pra ele também Na verdade uma dessas abelhas aqui era pra filha dele Então eu não, cara, eu não ligo de dar abelha Mas roubar não, né Roubar é muito feio E não é coisa que se faça com nada Nem com abelha, nem com nem outro objeto de outra pessoa E graças a Deus eu consigo capturar bastante abelha Mas não é bacana, né galera A gente fica até com medo de divulgar meliponário De mostrar alguma coisa diferente Porque, cara, a gente não sabe o que as pessoas são capazes de fazer De roubar, de, sei lá Hoje é que é só mais um desabafo, galera E um alerta aí pra vocês tomarem cuidado Cuidado na isca Aonde que vocês armam a isca Aonde que vocês deixam O que vocês mostram aí Porque é complicado Complicado porque Nada justifica o roubo Nada justifica o roubo Porém, se eu tivesse armado numa mata Numa beira de uma rodovia Alguém roubasse Roubou, fazer o quê? Mas a pessoa entrou dentro de propriedade Dentro de... Chegou muito perto da sede aqui Do sítio, entendeu? Então não... É perigoso Vamos ficar alerta aí, galera Tomar cuidado Com essas isca aí Tomar cuidado Aonde que vocês estão armando Na divulgação das isca E o mais engraçado Que essa isca Eu não divulguei pra ninguém Essa isca aqui É não ser da minha avó É propriedade particular Não é numa propriedade De qualquer outra pessoa Que alguém reconheceu o lugar E veio roubar, entendeu? Não tem nem palavras Pra descrever o... A decepção que eu tenho Com algumas pessoas Beleza, galera? Eu vou encerrar por aqui já Só pra relatar pra vocês aí Deixa o joinha aí Se inscreva no canal E vamos continuar cuidando Das nossas abelhas Fui!